Lançamentos exclusivos Mizuno para os atletas de corrida. Vamos começar pelo Mizuno em The Arbor 2, tênis indicado para suas corridas mais desafiadoras. Seu cabedal é uma peça única, produzida em nítio, que se ajusta perfeitamente aos seus pés. O fechamento se dá através de uma fita achatada e macia que garante o calce perfeito. O calcanhar é acolchoado e a clipagem do contraforte é lígida, garantindo estabilidade e proteção, evitando lesões no tornozelo. Com o Solado X10, uma inovação da Mizuno que une borracha e carbono, você terá aderência e durabilidade incomparáveis em cada passo. E não podemos esquecer da tecnologia Wave, presente em toda a entressola, proporcionando estabilidade e amortecimento de impactos. Você vai se superar a cada quilômetro. O outro modelo que está em destaque nesse vídeo é o Mizuno Stratos 2. Produzido em tecido respirável, seu cabedal possui o ajuste perfeito, além de contar com um furo extra para garantir melhor estabilidade do tênis no tornozelo. Conta com um drop de 9mm, indicado para corridas. Seu solado possui a placa Wave, trazendo muito conforto durante o uso. A entressola conta com um EVA leve e macio, com maior índice de amortecimento e retorno de energia. Todo solado recebeu acabamento em borracha X10, a melhor borracha já produzida pela Mizuno. O contraforte é resistente e internamente possui uma espuma bem macia, trazendo muito conforto. Suas corridas ainda mais confortáveis e seguras com o Mizuno nos pés. Corra para a Shoemix e confira de perto esses e muitos outros lançamentos.